Subiu para 112 o número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. Entraram na lista municípios do leste e do nordeste mineiro Antônio Dias, Poté e Padre Paraíso. O boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também informa que a quantidade de desabrigados aumentou de 7.412 para 7.470. Quem necessita de abrigo público permanece em 1.508. O número de vítimas subiu de 13 para 14 e a gente vai atualizando aí os números, infelizmente, das tragédias.